Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo agora eu vou ensinar você a cortar uma calça com um metro de malha no tamanho 38 a partir do zero. Então eu vou te dar algumas dicas para que você consiga fazer o processo da costura do corte dessa peça aqui, principalmente enfatizando o corte para você entender que você consegue cortar peças também sem ter a modelagem na mão. Então eu tenho aqui um metro de suplex e aí para você prestar bem atenção e ficar bem coladinho aqui, vê só o que a gente vai fazer. Eu vou dobrar esse material no meio, presta bem atenção que essa aqui é uma dica de milhões literalmente, literalmente. Primeira dica, a amiga me falou que ela quer a calça dela com elástico, então eu vou separar dois dedinhos aqui em cima e já vou dobrar, porque essa diferença aqui é a diferença do meu elástico, não é isso? Bora com a fita métrica aqui trabalhar com ela. E aí, deixa eu achar o meu giz de cera para a gente deixar bem certinho aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, presta bem atenção, deixa eu ver se aqui consegue riscar. Presta bem atenção, aqui eu fiz a dobra, já deixei o desconto do elástico. Se eu quero fazer uma calça 38, eu primeiro de tudo vou fazer um quadrado aqui de 28, olha que interessante, 28, vou marcar aqui, 28 centímetros, vou marcar aqui em cima mais 28 centímetros e faço outro ponto de lado, marco aqui descendo 28 centímetros e aqui eu venho fazendo este processo e aqui eu vou marcar novamente 28 centímetros. Eu fiz um quadrado de 28 por 28, deixando a diferença do elástico. aqui na frente, eu vou fazer um quadrado de 5 por 5, então vou marcar aqui, 5 centímetros mais à frente, vou aqui, marco 5 centímetros subindo e marco 5 aqui voltando, ou 5 por 5 ou 3 dedinhos por 3 dedinhos. Faz um quadrado de 3 dedinhos na frente deste outro quadrado aqui. A partir deste momento, todo o trabalho que você vai ter é fazer este pontilhado aqui, até a parte de baixo. Fazer esta curvinha. Curvinha feita, é que nós vamos fazer o comprimento da calça. Todo o trabalho que você vai fazer aqui embaixo é medir 12 centímetros, 12 ou 14, vou medir aqui 14. E você vai de onde está o gancho, com a fita e vem com ela até aqui embaixo. Aqui ó, é só fazer este risco e a minha calça já está modelada, já com a diferença do elástico. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o corte da peça, para mostrar a você e ainda vou dar uma dica de como fazer a separação da frente e das costas, entendendo que a parte da frente é um pouco mais caída, tá? Corte feito, vou fazer o corte do gavião, que é este corte aqui, ó. E este é o resultado. Este aqui é o corte da minha calça, entendendo que a diferença do elástico eu já deixei aqui em cima. Então, eu vou só igualar este corte. E aí você vai fazer o seguinte, a partir deste momento, como a minha calça não tem costura na lateral, ela é uma única peça, eu vou abrir, deste jeitinho aqui. E aqui eu vou marcar o meio, vê que massa, marca o meio, ou um dedo, vamos marcar com um dedinho ou dois centímetros aqui, ó. Descendo. Após marcar, você só vai fazer este aqui, ó. Cortar até o meio da peça, tirar essa diferença. Certo? Aí agora, bora entender por quê? Porque a minha peça não tem costura, então eu tenho aqui um lado, quando eu posicioná-la aqui, ó. Certinho. Aqui eu já observo e eu já noto a queda da parte da frente. Então, o outro lado, eu faço a mesma manobra, para a gente entender. E quando eu uni aqui, ó, eu já consigo compreender que a parte da frente da minha calça já tem uma queda. Olha aqui, ó. Já tem uma queda e a parte das costas já tem um pouco mais de altura. Então, essa aqui é mais uma dica para a gente seguir cortando os tecidos sem ter medo de cortar. Pode seguir o passo a passo que eu expliquei aqui, deixando a diferença de dois dedos para o pós. E aí você faz um quadrado de 28 por 28, já com tecido dobrado. Na frente do quadrado, a gente fez um quadradinho de três dedinhos por três dedinhos. Fizemos a ladeira, fizemos o comprimento, cortamos e esse é o resultado. Essas dicas e muitas outras dicas você encontra aqui no canal, para facilitar ainda mais a sua vida como costureiro e como costureira. Pegue esse material, envia para quem você conhece, que é a costureira que está iniciando a costura, e fala para ela que aqui dentro desse canal a gente está descomplicando a costura e descomplicando a modelagem. E espero no próximo vídeo.